Fala pessoal, tudo bem aqui o Edu? E é o seguinte, hoje eu vou estar jogando aqui uma partida do novo modo aí da DLC Rabo Quente do GTA Online e no finalzinho eu explico aí como é que você faz para poder comprar a moto ou então o traje, tá bom? Então vamos lá! Então vamos lá, você vai aqui em serviço, vai em jogar serviço criados pela Rockstar e você desce aqui um pouquinho e coloca no modo adversário, entendeu? E você desce aqui mais um pouquinho e vai estar tudo liberado aqui, Rabo Quente Então é só selecionar e já abre aí o modo que você escolher, Rabo Quente 1, 2 e aí vai em diante, tá bom? Então bora lá, já temos aqui Rabo Quente 1, já selecionamos Vamos começar aqui, estou com o trajezinho laranja, cara Quem não sabe o Tron aí é um filme galera, é um filmezinho aí que teve um remake eu acho que já está com uns 3, 4 anos, mas é um filme bem antigo, bem legal e eles usavam esses trajes aqui nesse filme, entendeu? Aí ó, tem o vermelho, tem o azulzinho Vamos lá, vamos começar Então, eu acho bem legalzinho aqui essas cores, gostei aqui desse traje, cara Principalmente da moto, né? Então bora lá, vai começar Olha o cenário, cara, o cenário atrás bonito aí, o pôr do sol E lembrando que tem que ser a noite, porque a noite é que você consegue liberar esse feixe aí atrás da moto, que é ele que vai matar os inimigos Então vamos lá, pra poder ligar o feixe você tem que acelerar um pouco, ó Aí ele faz essa zoadinha e já liga, aí pronto Vamos ver se eu consigo Eita, velho Você não pode bater na linha do inimigo, cara Se você bater na linha do inimigo, você se fodeu E se você bater na sua própria linha também, você vai dançar, cara Então bora lá, já liguei aqui meu peixinho de novo, vamos ver aqui como é que vai funcionar Agora eu quero ver se eu consigo pegar pelo menos alguém, cara Primeira vez que eu tô jogando Pera aí, mano, deixa eu tentar fazer alguma coisa, cara Aqui do lado, ó, ali vai mostrando a quantidade de vida que você tem Eu comecei com 6 vidas, então se você gastar as suas 6 vidas, você perde Você tem que tentar tirar o máximo de vida possível E no mapa aqui, tem uns raioszinhos assim, que vai aumentando o seu feixe Opa, opa, e você não pode parar a moto Lembrando que se você parar a sua moto, você morre também E aumentando o seu feixe, ele vai ficar por uma distância maior Então vai ser mais difícil o inimigo aí conseguir fugir dele, entendeu? Vamos lá, vamos ver se eu consigo matar pelo menos um aqui, cara Eu tô péssimo, é a primeira vez que eu tô jogando Ó, aqui tem o cara que deu uma volta no prédio, ó Aqui tem dois agora E o bom é que eu tô preso dentro do círculo deles, velho Ah, fiquei preso, fiquei dando volta no prédio e fiquei preso dentro do círculo Vamos lá, pelo bicho eu não vou conseguir matar nenhum, cara É... Ao final aqui você ganha um dinheirinho até legal Quase que eu bati, você ganha um dinheirinho até legal, cara Você ganha aí 5, acho que dependendo até 10 mil, não tenho certeza E é rápido, não é uma coisa muito demorada, mano Poxa, velho, eu tava tentando pular aqui Eu acho que ele não pula com essa moto, não Mas bora lá Eu vou ver se eu consigo matar pelo menos um até o final da partida, cara Mas tá difícil aqui, vamos pegar esse raiozinho aqui, ó Aí, tá vendo? Eu acho que vai aumentar meu feixe agora atrás Vai lá, cara, meu feixe de luz laranja Ó, aqui tem um rastro, vamos, 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 vamos desviar Eita, agora eu fiquei preso, cara Eu tô preso, mano Ah, vai pra lá, mano Quantas vidas eu sou, ó, só tem mais uma vida agora, galera Uma vidinha Vamos ver se eu consigo levar pelo menos um aqui Eu não fiz nada Eita, porra, não vou cair fora, vou cair fora, vou cair fora Quase, velho Tem um carinha na frente, ele vai tentar me fechar Ah, eu apertei bola pra ver o que que acontece Bola, você tem visão do céu, mano Perdi todas as vidas, cara Então, bora lá, vamos ver aqui agora onde foi que liberou a moto pra você poder comprar Você vem aqui, ó, acessou a internetzinha Vai lá no Legendário Motosport, tá aqui Abril, você desce um pouco e tá aqui a sua motinha Sua motinha do Tron, bem bonitinha Agora ela é bem carinha, viu, galera? Tá aí o precinho dela, bem salgado Dois milhões e duzentos e poucos mil E o traje você compra lá na loja de roupa É só ir lá na loja de roupa, qualquer loja de roupa Vai em traje e você compra lá o traje do rabo quente Então é isso aí, galera, obrigado por assistir mais esse vídeo Um abraço a todos e fui!